E aí pessoal, Alice Plays de volta com nossa série Free to Play Luva de ataque por cento, é uma luva ruim Peitoral de ataque por cento, é um peitoral ruim E uma bota de vida por cento Hummm... ruim Defesa... Nenhuma peça que chama atenção, você pode usar Assim, porque Obviamente que nessa área de jogo você não vai ter opção Pode passar pro nível 4, nível 8, tá? Até o nível 8 é bem barato E você opar os equipes, então Não fique muito na neura Só não vai passar pro 12 nem pro 16 Uma peça dessas, tá? O jogo até bloqueia, você passar no início Os equipes pro nível 12 e 16 Passar um equipe pro nível 16 Pode acabar custando Vários milhões de prata, tá pessoal? Tivemos aqui um roll em defesa flat Lembrando, ó É um exemplo de roll péssimo Vamos dar uma olhada nas estatísticas 37% de taxa é muito baixo A gente quer pelo menos 75% Acima de 75%, tá? O ideal é 100%, mas no início do jogo Não é tão fácil quanto parece Essas missões aqui Essas missões de progresso Eventualmente serão sua prioridade no jogo Pra você pegar a árbitra no final delas No início, não dê tanta atenção Mas bem no início mesmo Depois você vai começar A dar prioridade A tudo que essas missões pedirem, tá? Então vamos começar aqui Fazendo uma análise Sobre o primeiro campeão raro Que a gente ganha de graça na campanha Ela tá aqui na Ordem Sagrada E é a Sacrifice da Guerreira Ela tem uma chance de congelar por um turno Congelar vai impedir o inimigo De jogar por um turno, tá pessoal? Só que ele vai tomar 25% de dano a menos Enquanto ele estiver congelado Só pra vocês entenderem, tá? Ela vai ter uma cura em área Mas é uma cura relativamente baixa E vai ter um aumentar ataque 25% todos aliados a cada dois turnos Ela é um campeão bem mediano, tá? Ela não é totalmente ruim Mas você não deve passar ela por 60 Fazer maestria, colocar livros e tal 40% no máximo 50% se você estiver com muita dificuldade Precisa da cura dela Mas invista o mínimo possível nela Mas ela é melhor que os incomuns Que o jogo dá no início, ok? Fazendo todos os desafios Você vai fazer muita coisa no início Sem nem perceber Você vai chegar e vai ver que tá Essas bolinhas vermelhas aqui E vai ver que tem um desafio completo Recomendo tentar abrir todos os fragmentos Misteriosos no começo Pelo menos juntar uns 10 E já abrir, por quê? Porque tem uma pequena chance De vinho raro nesses fragmentos, tá? É 1,4% se eu não me engano Dependendo do raro que você pegar no início Vai catapultar a sua conta De uma forma muito rápida A gente pode ver aqui Qual é a chance de O jogo mostra pra gente Que no fragmento misterioso Que é o mistério Que tá traduzido errado aqui Ele tem 1,4% de chance De vir um campeão raro Isso é o triplo de chance De vir um lendário Em um fragmento azul, ok pessoal? Então é bem mais fácil De vocês tirarem um campeão raro aqui Nesses fragmentos misteriosos E você acaba ganhando Bastantes fragmentos Ao decorrer da campanha Depois de um tempo Você pode começar a acumular Esses fragmentos misteriosos Não vai ser tão interessante Ficar abrindo eles toda hora Mas no início Tente abrir pra ver Se você dá sorte E ganha Um campeãozinho Pelo menos Raro Você vai continuar A campanha Com o objetivo De deixar O seu campeão principal Que é o Kael No nosso caso No nível 30, ok? Você vai Ao mesmo tempo Que você tenta Deixar ele no nível 30 Você vai avançando No jogo Até a fase mais avançada Que você conseguir com ele Já tenta ir ganhando 3 estrelas Em todos os estágios Você, pra ganhar 3 estrelas Você precisa completar Com 2 campeões apenas E nenhum deles Pode estar morto No final, tá? Pra finalizar Esse vídeo Eu vou Destrinchar um pouco mais Como equipar um campeão Porque a gente pegou agora Um campeão de suporte Que é um campeão Diferente De um campeão de ataque O campeão de ataque A gente vai querer ter Bastante taxa crítica Bastante dano crítico Se ele tiver debuffs Que são, no caso do Kael O veneno Ele vai precisar De precisão Pra colocar os debuffs dele Existem campeões Que não tem debuff nenhum Então você não precisa Se preocupar com precisão Mas no caso do Kael Você precisa Então, taxa crítica Que vai fazer Com que A porcentagem Do seu dano Ser crítico Seja maior Se você tiver 100% de taxa crítica Todos os seus ataques Serão críticos Exceto quando Um campeão Inimigo For de afinidade fraca Daí vai ser Vai ter sempre Uma chance do Hit Ser fraco Por causa Da afinidade Que afinidade Nada mais é Que um jogo De pedra, papel, tesoura Ok Aqui o jogo já mostra Que a magia Ganha de espírito E o espírito Ganha de força E a força Ganha de magia E o void O vazio É neutro A todas as afinidades Ele não vai ter vantagem De desvantagem Tenham sempre Em si mente Quando vocês Vão montar um time Contra um determinado Inimigo Se vocês estão Com muita dificuldade Para passar de uma fase Pode ser só porque O seu campeão Principal É de afinidade Fraca Contra o inimigo Por exemplo Se você levar o Kael Contra um inimigo Muito forte Vermelho Ele vai ter uma desvantagem Muito grande O dano dele Vai ser reduzido E ele vai tomar mais dano Em contrapartida Voltando O campeão de ataque Você coloca ataque Para aumentar o dano dele Mas você não pode esquecer Da vida Nem da defesa Nem da velocidade Quase todos os estados Acabam sendo importantes Num campeão de ataque Mas você pode Negligenciar alguns Dependendo da build E da fase Que você Pretende passar Por exemplo Nas fases de campanha Você pode Negligenciar a velocidade Na campanha Presta atenção nisso Só nas missões De campanha Porque Se você conseguir Colocar 120 No seu campeão Inicial Já é garantia Que ele vai primeiro Do que todos os inimigos Aqui meu campeão Já está com a equipe Bem simples E já tem Muito mais Que o necessário Ok Você pode Negligenciar um pouco Um ataque Se o seu campeão Estiver morrendo Muito rápido Daí você coloca Vida e defesa Tudo vai depender Do estágio Que você se encontra E qual dificuldade Você está encontrando Nesse estágio Talvez você Para passar De alguma fase Que você travou Você vai ter que fazer Uma composição De equipes E campeões Muito específicas Só para passar Daquele estágio Agora um campeão De suporte A gente vai ter que Ler as habilidades dele Ela A sacerdotisa Ela tem um debuff Então se você quiser Que ela tenha chance De colocar o debuff Você vai ter que Se preocupar Com a precisão dela Agora se você quiser Que ela Ou você acha Que essa habilidade Não é muito relevante Tem uma chance Baixa de acontecer Você pode ignorar Totalmente a precisão Ela não precisa Dar dano alto Ela só precisa Ficar viva Para curar o time Então você coloca O máximo de vida O máximo de defesa E o máximo de velocidade Que você conseguir Por que o máximo de velocidade? Porque se ela tiver Muita velocidade Ela vai ter vários turnos E ela vai Ciclar A velocidade Vai ciclar o skill De curar dela Bem mais rápido E vai conseguir Curar o time Mais rápido Então ela só precisa Sobreviver E ser mais rápida Você pode ignorar Dano, precisão Que está safe Pessoal Agora a gente vai ter Outros tipos De campeões No jogo Um campeão Como o Tyrell Que está escrito aqui Defesa A gente confere aqui Dano baseado em defesa Dano baseado em defesa Dano baseado em defesa O que isso significa Que essa estatística De ataque nele É completamente inútil Não vai mudar Nada nesse campeão Você colocar ataque nele Então você coloca Foco em colocar defesa Vida Taxa Dano crítico E como ele tem Debuffs interessantes Você coloca precisão também Agora a gente vai ter Outro tipo de campeão Nós vamos ter campeões Que o dano É baseado na vida De novo O status Ataque Não vai fazer diferença Nenhuma Em um campeão Que os skills Estão Com Vida Dano baseado em vida Então você vai colocar Vida Defesa Taxa crítica Dano crítico Velocidade Dependendo do campeão Precisão Você vai ler os skills Você tem que entender Cada campeão Se ele precisar de precisão Você coloca Vai ter campeão Que é inútil Colocar Precisão Eu vou dar um exemplo aqui Esse é o sem face Ele é um campeão Ele é um campeão De ataque Então ele vai precisar De ataque E ele não tem Nenhum Tipo de malefício No kit dele Você lê a habilidade Então É um campeão Que o status De precisão Vai ser completamente perdido Você coloca o mínimo Que você conseguir Cada campeão Vai ter um jeito Correto De ser equipado Por aqui Qualquer dúvida Nos comentários E é isso aí Pessoal